Na análise de hoje, como sempre, eu trouxe dois temas. Todos os dias aqui no canal tem dois vídeos e cada um dos vídeos tem dois temas, totalizando quatro temas geopolíticos todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta-feira, que é quando eu faço o vídeo aqui. Hoje não é diferente, para esse vídeo trago dois temas diferentes. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um posicionamento do FMI da semana passada, mas não é nada muito diferente do que ele não tem assinalado nos últimos tempos. E que eu tenho discutido aqui no canal, que é o seguinte. Há uma recessão se avizinhando e essa recessão é inevitável. Como é que eu tenho discutido isso aqui no canal? Ao invés de falar que existe uma recessão e que ela é inevitável, como se fosse uma profecia autorrealizável, e na verdade é, existem caminhos que estão sendo tomados e falsas soluções que estão sendo dadas que necessariamente constroem um processo, um projeto recessivo. Então, ao invés de ver uma recessão que acontece, como se fosse uma eventualidade, uma coisa que acabou acontecendo, há um projeto estruturando uma recessão. Então, há um projeto recessivo. E esse projeto recessivo tem dados objetivos. Quando eu falo aqui do Fórum Econômico Mundial e do projeto do Grande Reinício, do Great Reset, o que a gente enxerga ali? Quebra nas cadeias de suprimentos, reformatação do sistema energético, reformatação do sistema de produção de alimentos, um período de transição de altíssima crise, redução do consumo para poder promover uma transição estável, e tudo isso é um projeto. Tudo isso faz parte de um projeto. E essa recessão que o FMI fala como uma eventualidade, ela se encaixa perfeitamente nesse projeto. Então, enquanto o FMI fala de uma recessão que não tem como escapar dela, que ela vai naturalmente acontecer, porque é da natureza do mercado ir para esse lado, é da natureza da economia global caminhar para esse lado, enxerga-se aí um projeto político, um projeto de política econômica, um projeto de reestruturação da economia global que está sendo levado a cabo há um certo tempo. Há que sim observar isso como projeto. Aí a gente começa a entender um pouco mais as coisas que estão acontecendo. Caso contrário, a gente vai viver numa ansiedade muito grande, porque vai ver tudo como um cenário apocalíptico, de que um monte de problema começou a acontecer de uma hora para outra, sabe-se lá porquê, quando, na verdade, existe um projeto estruturado, com início, meio e fim, no qual a gente se encontra no meio dessa transição. Quebra das cadeias de suprimentos... Quase todos os problemas que a gente vive hoje na economia estão atrelados de uma maneira ou de outra à quebra das cadeias de suprimentos, que fazem parte de um projeto atlanticista de quebra ou de desmonte fracionado da globalização tal como a gente conhecia. E esse desmonte da globalização tal como a gente conhecia antes, como a integração de mercados, ambiente no qual a China começou a ganhar muito espaço e a afrontar de uma maneira bastante sensível a hegemonia atlanticista, esse processo de desglobalização, do desmonte dessas características da globalização tal como existia, que a gente conhece como projeto do Great Reset, projeto do Grande Reinício. É uma implosão controlada da economia. O que a gente vive hoje é esse processo de transição. Então é esse tema, essa questão do FMI, essa recessão inescapável que eu quero discutir num primeiro momento. Como geógrafo, não como economista que eu não sou, então vou pisando em ovos para a gente entender de maneira casada o ambiente econômico e o ambiente geopolítico. Num segundo momento, o segundo tema que eu trago para essa análise de hoje é um posicionamento da China sobre isso, que está acusando os Estados Unidos por produzir um contexto de desestabilização da economia para tirar vantagens e manter os seus monopólios. E é justamente isso que a gente discute num primeiro momento aqui. Primeiro momento, a crise apresentada pelo FMI como inevitável, ou a recessão inevitável. E no segundo momento, a China dizendo, não, essa crise tem digitais aí que estão... Se vocês fizerem uma investigação, vão encontrar os culpados. E eu estou apontando os culpados agora para essa crise. São os norte-americanos, a economia norte-americana, o atlanticismo em termos gerais que está produzindo um ambiente desfaventado. favorável para a manutenção da ordem econômica. Ou seja, estão implodindo o cenário econômico para manter os seus privilégios. Então, esses são os dois temas que eu vou discutir com vocês que vão na linha do que eu tenho tentado entender. Sempre tentar entender o ambiente global, econômico, geopolítico, é difícil porque a gente está montando um panorama, um quebra-cabeça conforme as pecinhas vão aparecendo. Então, quanto mais o tempo passa, mais a gente enxerga o projeto, já que é um contexto de transição global, é uma mudança de período aí. Uma certa ordem mundial está sendo dissolvida, uma nova ordem mundial está sendo tecida. Então, é problemático entender até que a gente consiga entender as dinâmicas e criar na nossa cabeça um modelinho de compreensão das coisas que acontecem. Mas envolve paciência, envolve hipótese, se confirma, hipótese não confirma, descarta, hipótese confirma, beleza, avançamos na discussão. Então, é um trabalho paciente de compreensão do mundo que a gente vive. Mas é o que eu tenho tentado fazer aqui no canal, com toda a paciência do mundo, sem pressa. Os apressados não vão gostar aqui do canal, nem ficam já, já vão porque querem tudo pronto, né? Eu quero informação dada, ele não sabe nem o que fazer com as informações que pega. Como sempre eu trago as minhas anotações, em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo as minhas ideias. Trago aqui primeiro a questão do FMI e depois a gente fala um pouquinho sobre essa acusação da China de que os norte-americanos são responsáveis pela crise. Primeira anotação, uma notícia que embasa esse primeiro momento aqui. O FMI alertou para um risco real de recessão global com fortes surtos inflacionários. Se vocês lembrarem de uma discussão que eu fiz na semana passada aqui no canal, na qual eu apresentei um artigo, discuti um artigo do Fórum Econômico Mundial que colocava a coisa de uma maneira muito parecida, existe uma recessão no horizonte. Por quê? Porque não há como escapar dessa recessão, é como se eu estivesse indo assim, eu estou indo em direção a uma cobra e ela vai me picar. Mas eu continuo indo em direção a ela, ah, meu Deus, ela vai me picar. E eu próprio sou o autor dos meus passos. E eu próprio vou em direção a ela. Ela picou, meu Deus, ela me picou. E eu sabia, desde antes, há 50 metros que eu estava vendo ela ali e eu só andava em direção a ela, ela me picou. O artigo do Fórum Econômico Mundial da semana passada é algo nessa linha. Porque diz o seguinte, existe uma crise inflacionária e boa parte dessa crise inflacionária se deve a gargá-los produtivos, a gargá-los nas cadeias de suprimentos, a quebra das cadeias de suprimentos, por causa dos lockdowns na pandemia, por causa do conflito que acontece na Ucrânia, por causa das sanções contra a Rússia, por causa das sanções contra o setor tecnológico da China que estão chegando aí. Então existe uma série de problemas que estão sendo adicionados ao nosso ambiente econômico. Qual é a solução que os bancos centrais estão dando? A alta dos juros para combater uma inflação que tem por explicação o gargá-los nas cadeias de suprimentos. Ou seja, eu vou combater um problema com uma outra solução, que é uma solução da alta dos juros. Isso naturalmente vai produzir um cenário de desaquecimento da economia, porque eu estou aí levando os juros. Então numa primeira visada, eu vou aumentar os problemas. Ou seja, os caras que estruturam essa solução produzem artigos que a gente sabe que os mesmos setores que norteiam a FMI, que norteiam os bancos centrais e que dão suporte ao Fórum Econômico Mundial são os mesmos setores. Há uma crise inevitável porque eu estou caminhando em direção a ela com medidas que aumentam a possibilidade disso. Então há um projeto recessivo. Não é uma recessão que acontece por acaso, é um projeto recessivo que está sendo implementado. Segunda coisa, quanto mais os Estados Unidos elevam a alta dos juros, mais eles fazem com que o dinheiro fuja para lá. O dinheiro fugindo para lá aumenta a procura por dólar e leva o dólar. Quando o dólar sobe, aumenta a dívida dos países que têm dívidas externas em dólar, aumenta o custo da importação de muitos produtos, inclusive, diga-se de passagem, as commodities são alicerçadas, elas são cotadas em dólar, então isso aumenta o preço do consumo e da produção no mundo inteiro. Então, aumenta o endividamento e isso gera problemas cambiais enormes. Há uma questão que está sendo produzida e essa questão que está sendo produzida está sendo vista como um acaso, como uma coincidência. Olha, como as coisas... É como se fosse destino. O mundo é assim mesmo, então a gente vai entrar numa recessão. É mais ou menos essa a dinâmica da justificativa que está sendo dada. É um comportamento natural, é como se fosse fisiologia, é a natureza da economia assim mesmo e é isso que vai acontecer. É isso. Quando boa parte das escolhas são escolhas políticas e geopolíticas, existe um cenário de guerra geopolítica, de dissolução do poder da hegemonia atlanticista e para responder essa perda de controle, medidas estão sendo tomadas e existe uma guerra que está sendo deflagrada. Uma guerra econômica, uma guerra de sanções e isso está produzindo um cenário de crise. Enquanto isso não for compreendido, muita gente vai achar que é da natureza do sistema econômico, que isso vai acontecer naturalmente. É preciso se ver o projeto que há nisso e que afeta, atinge em cheio o sul global, as nações que não são as nações mais ricas. Trago uma segunda anotação que é uma reflexão. Na China, a política de Covid-0 está repercutindo nas cadeias de suprimentos. Aí tem um questionamento sobre essa política do porquê que a China está fazendo isso. E muitas vezes as respostas que são dadas são muito insatisfatórias, porque ela faz parte do projeto do Fórum Econômico Mundial, porque existe uma força que conecta a China e Estados Unidos, que fazem parte do mesmo projeto de dominação mundial. E são coisas que não têm uma correspondência histórica. Isso aí é uma explicação banal para o que está acontecendo, porque existem contradições. Existe um projeto que está sendo levado a cabo para a Quarta Revolução Industrial por parte do atlanticismo, e existe um projeto de Quarta Revolução Industrial que é a nova rota da seda da China e as moedas, o yuan digital, e do outro lado existe um projeto de moedas digitais que concorrem com isso. Existe uma contradição que está acontecendo aí. O projeto do Covid-0, essa ideia da China de combater o Covid, de não deixar nenhuma pessoa com Covid, tentar zerar os casos de Covid, o que é uma impossibilidade evidente, me parece, e aqui a gente está especulando, porque tem muita coisa que a gente não sabe sobre essa realidade que está aí. Já falamos aqui sobre desenvolvimento de variantes, do corona, de laboratório, que são étnicas, já falamos sobre várias vezes esses temas. Esses temas sempre me dão uma incomodação do caramba, porque eu tomo muito... A censura vem sempre por causa desses assuntos. Me parece que a China está tomando esse atual cenário e pode ser que isso esteja realmente acontecendo como uma guerra biológica contra ela. Por isso que ela está tendo toda essa precaução de evitar o máximo possível a proliferação do corona a ponto de tentar zerar. Ela está... Porque se você perde o controle, é muito mais fácil enfiar uma variante ali que seja realmente uma variante muito mais mortal. Eu tenho a impressão de que a China está tendo esse comportamento no que diz respeito ao corona, porque ela está encarando a coisa como uma guerra biológica e nós não sabemos se realmente não é. A China vai ter que sair dessa postura. E me parece que isso é um abacaxi que o Xi Jinping vai ter que descascar nos próximos tempos aí. Só que esse comportamento de Covid-0 da China, ele dispara, sim, um comportamento disfuncional do mercado global, que é do interesse de quem está capitalizando sobre essa crise. O projeto do grande reinício do Great Reset ganha sobre esses gargalos de cadeia de suprimentos que a China mais desacelerada produz. E é aqui que a gente tem que pensar a questão. Esse projeto de fazer a China produzir de maneira mais lenta. Há um projeto aí. A gente começa a conectar as diferentes partes. Segunda reflexão que eu trago. Na Europa, o conflito na Ucrânia e as sanções à Rússia aprofundam a crise. Há, então, um gargalo sendo produzido na China com um descompasso por causa de uma política de Covid-0, porque a China, me parece, está combatendo isso como uma guerra biológica, que não sabemos até se não é. Há um outro gargalo sendo produzido em torno da Ucrânia. Crise na cadeia de suprimentos. Atinge em cheio um exportador de alimentos, que é a Ucrânia. Atinge em cheio a Rússia, que é exportadora de alimentos e de insumos agrícolas e de recursos energéticos. Atinge de maneira indireta a Bielorrússia, que já vinha sendo atacada antes, que é uma exportadora de fertilizantes. Existe em marcha um projeto. E quando a gente olha aqui o Great Reset, o Grande Reinício, é um projeto que visa, sobretudo, o setor energético e o setor da produção de alimentos, a gente começa a conectar algumas coisas que precisam ser conectadas. Há um projeto em marcha aí que se vale das mais diversas crises. Tanto é que a Organização Mundial do Comércio, acho que foi a OMC que falou isso, acho que foi a OMC. Não, não foi a OMS. Não foi a Organização Mundial de Saúde, foi a Organização Mundial do Comércio, falou sobre uma policrise. E essa policrise tem uma natureza complexa, que é um conflito de um lado, recuperação lenta da pandemia de outro, a China que não abre, por sei lá qual motivo, ainda não sabemos, estamos discutindo. Então há um ambiente que é construído. Um futuro conflito entre China e Taiwan que pode levar a mais sanções, não sabemos, há um ponto de interrogação aí também. Trago uma notícia aqui para a gente encerrar essa primeira parte. Nos Estados Unidos, a população está gastando todo o seu salário com energia, alimentos e moradia. Há uma queda no varejo. Boa parte das pessoas estão sobrevivendo. E boa parte das pessoas, muita gente perdendo casa, uma concentração imobiliária enorme. O projeto nos Estados Unidos é de que todas as pessoas, todos os trabalhadores e classe média moram de aluguel. já existem empresas que são donas de praticamente bairros e cidades inteiras. Há um projeto aí sendo estruturado, é um projeto de desenvolvimento de ampliação do monopólio. Eu sempre disse que o grande, o Great Reset, o grande reinício, era um projeto de ampliação dos monopólios e de manutenção do poder atlanticista. Enquanto tudo isso acontece, enquanto a população não consegue pagar a energia elétrica, não consegue abastecer, pena para abastecer o carro por causa do preço dos combustíveis, o Biden propõe o Green New Deal, que é uma reformatação do sistema energético, ampliando o problema de custo da energia. Então há sim um projeto. Eu gero a crise, reduzo a demanda, o povo fica ali praticamente funcionando em meia fase, esperando um momento melhor, só comendo, pagando energia e quando dá, pagando aluguel, se ferrando nas hipotecas. Enquanto isso, há um projeto de reconstrução da economia. Há um projeto de aumento dos monopólios no ramo dos alimentos. A gente vê aí a Fundação Gates, que é a maior proprietária de terras, a maior proprietária privada de terras nos Estados Unidos, ganhando espaço no meio dessa crise toda. Agora vamos falar um pouquinho sobre as críticas da China a isso tudo. A primeira anotação que eu trago sobre isso é uma notícia. O ministro das Finanças da China acusou os Estados Unidos de atacarem a estabilidade econômica global através de sanções, sobretudo de sanções, sanções contra a Rússia, sanções contra o setor tecnológico chinês, que é um assunto que eu tenho discutido aqui também, a imposição de uma política internacional belicosa que aumenta o nível de tensão, aumentando o nível de tensão, contra os países. A gente vê que isso vai acontecer cada vez mais. É como se eu criasse brigas e a partir dessas brigas criasse ensejo para sancionar os países. Aí sanciona o país e diz que sanção é uma forma de guerra pacífica. Isso a gente vê, esse círculo de explicação das coisas por parte dos Estados Unidos. Gera tensão, o outro país responde na mesma linguagem, atira sanção sobre o país e depois diz que sanção, pelo menos, é uma maneira pacífica de fazer guerra. E a gente vê esse ciclo, ameaça bélica, sanção econômica e depois aparece como se fosse o lado pacífico, porque está fazendo a coisa da melhor maneira. É um ciclo de explicação das coisas. É uma forma de narrativa. Já discutimos aqui artigos do Atlântico Consul, que é um centro de estudos da OTAN, nos quais as coisas são colocadas dessa maneira. Os Estados Unidos optam por uma forma de guerra pacífica, que são as sanções, que estão produzindo todo esse cenário de destruição das cadeias de suprimentos, crise em boa parte dos países, uma crise aguda que atinge a Europa. Trago mais uma reflexão. Os Estados Unidos estão sancionando as fontes energéticas russas. Só não continuaram as sanções sobre o setor de alimentos e de insumos agrícolas, porque houve uma pressão internacional enorme para que isso não acontecesse. Porque desmoralizou esse projeto. A ideia era sancionar todos os setores. Mas como as sanções seriam vistas como elas realmente são, um projeto desumano que mataria pessoas de fome para reformatar o sistema de produção de alimentos, houve um passo atrás. Mas as sanções energéticas contra a Rússia continuam. Então, aqui, os Estados Unidos estão sancionando fontes energéticas russas e a tecnologia chinesa. e assim evitam a ascensão da Rússia como um ator importante na exportação de produtos agrícolas, insumos e também de energia e evitam a ascensão da China como uma potência tecnológica. É uma guerra econômica, disfarçada de crise inevitável. Ah, os conflitos são inevitáveis, as crises são inevitáveis. Não, tudo bem. Aí é uma discussão filosófica. Se a natureza da disputa pelo poder é necessariamente feita de um certo modo e se a gente vai se canibalizar como civilização para sempre. É uma discussão filosófica. Mas colocar na conta de processos geopolíticos, ou melhor, não colocar na conta de processos geopolíticos e dizer que isso é da natureza da economia, que as coisas assim aconteçam, é sonegar o fato de que há um projeto. Há um projeto aí. Pode ser forma de enunciar as coisas, pode ser forma de enunciar as coisas, mas está se sonegando da sociedade a compreensão sobre as coisas que realmente estão acontecendo. Que é um projeto para o atlanticismo tentar manter a sua hegemonia a partir da mudança das regras do jogo, que é o jogo da economia global. Porque dentro das regras tais como vinham acontecendo, a China vinha ganhando espaço, a Rússia vinha ganhando espaço, a multipolaridade vinha emergindo e não é do interesse atlanticista deixar isso acontecer. Trago uma última reflexão. O Xi Jinping muito provavelmente será escolhido para mais um mandato na China e terá que lidar com essa crise toda. Então, toda aquela especulação ah, os caras sequestraram o Xi Jinping, ah, o Xi Jinping vai ser derrubado porque não responder, porque não derrubou o avião na Nancy Pelosi. Tudo aquilo ali é barulho, ruído. Por isso que eu peço para vocês sempre tomarem cuidado quando achar uma notícia assim, toma cuidado. guarda aquilo ali, mas não espalha muito, porque tem que ter, ver se é realmente verdade aquilo ali. É provável, mais de 90% de probabilidade que o Xi Jinping vai continuar, isso aí não tem porquê não continuar. e o Xi Jinping como liderança que continua no poder tem pela frente desafios. Derrubar a política do Covid zero sem o que a China vai ter problemas para crescer e ela precisa derrubar isso, mas a grande questão é há ali uma guerra biológica porque a China está lidando com isso como se fosse. É a observação que eu faço, não consigo ver de outro modo. A China vai ter que mudar isso. como fazer isso? Tem a questão das sanções contra empresas de tecnologia, inclusive contra pessoas que atuam no ramo tecnológico chinês que pode atrapalhar o desenvolvimento tecnológico da China, isso vai gerar problemas. Há a questão de Taiwan. Então, para mim, essas três problemáticas são centrais aí no horizonte do Xi Jinping. Como lidar com as sanções, a tecnologia e continuar crescendo tecnologicamente. Como acabar com a política do zero Covid e retomar um crescimento econômico e como lidar com a questão de Taiwan que as provocações vão crescer cada vez mais. Então, é muita coisa. Eu falei só algumas. Tem uma porrada de coisas que o Xi Jinping tem pela frente para enfrentar. Dito isso, então, paro por aqui. Gostou da análise? Gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição e embaixo do vídeo. Pode apoiar via boleto ou cartão através do Apoia-se, que é uma plataforma virtual que permite apoio por boleto e por cartão. Ajuda no valor que vocês quiserem. O link está aqui na descrição aqui embaixo, mas eu te digo é www.apoia.se barra verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix, A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com Agradeço a todos que apoiam esse canal, que mantém esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não teria esse trabalho aqui todos os dias. ajudem com o valor que quiser, ajudem se quiser, ajudem com o valor que puder, se puder também, não estabelece nenhum valor, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.